Esse garoto é meio afeminado Anda de salto pra lá e pra cá Estão dizendo que o mundo está acabando E eu continuo no mesmo lugar Não creio caso, vou observando Enquanto os outros ficam a falar De cara feio eu não tenho medo Então agora vou desculpar Deixa ele ser feliz do jeito que ele quiser Vale tudo, homem com homem, até mulher com mulher O que vale é o amor, que é regra universal O que importa é o sentimento, veja como isso é normal Homem com homem, mulher com mulher Segundo o ditado e se vira o jacaré Mulha com homem, homem com mulher Que importa ser feliz, não importa como é E aí, essa garota anda meio estranha Jogando bola, empinando pipa O menino ela esnobou Só quer ficar na casa de uma menina Não creio caso, vou observando Enquanto os outros ficam a falar De cara feio eu não tenho medo Então agora vou desculpar Deixa ela ser feliz do jeito que ela quiser Vale tudo, homem com homem, até mulher com mulher O que vale é o amor, que é regra universal O que importa é o sentimento, veja como isso é normal Homem com homem, mulher com mulher Segundo o ditado e se vira o jacaré Mulha com homem, homem com mulher Que importa ser feliz, não importa como é Homem com homem, mulher com mulher Segundo o ditado, isso vira jacaré Mole com homem, homem com mulher Quem importa se feliz, não importa como é Homem com homem, mulher com mulher Segundo o ditado, isso vira jacaré Mole com homem, homem com mulher Quem importa se feliz, não importa como é Homem com homem, mulher com mulher Segundo o ditado, isso vira jacaré Mole com homem, homem com mulher Quem importa se feliz, não importa como é Pisa menos É só isso, Ellen Luce DJ Awake Provocando respeito O amor Pro mundo inteiro